Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Vamos, sei que você vai querer ser Uma de nós Como o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar Numa nuvem a mente vaqueia Colora a minha vida com tudo que imagino Vou, vou, há bem alto Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Vamos, vamos Wings, fantásticas Wings, elas podem voar O raio mais poderoso Vem a marcar das Wings